O maior espetáculo da Terra a céu aberto acaba de perder mais um de seus grandes nomes. Eu falo da professora Rosa Magalhães, que aos 77 anos, ela sai de cena. A mestre de todos os muitos foliões e carnavaliscos. Por que não se pode falar dos desfiles das escolas de samba sem citar a grande professora? Ah, imortal. Inclusive, toda pessoa que é admirada, ela recebe de uma certa forma imitações, nem que sejam jocosas. Foi a única carnavalisca a ter áudios vazados com críticas pertinentes ao que estava acontecendo nos bastidores do carnaval. Reverência Mil, a maior campeã de títulos e desfiles de toda a história. Rosa Magalhães já vinha bem antes da construção da Marquês Sapucaio Sambódromo. Ela furou a bolha de uma esfera recheada de homens, com a sua simplicidade nas falas e muito saber a agregar. Rosa floriu em inúmeros carnavais com seu estilo artístico rococó. É o estilo artístico que vigora no mesmo período histórico do chamado absolutismo. Ao som do surdo, ganhou, ao lado de Lícia Lacerda, o último campeonato do Império Serrano. Mas antes, foi assistente de Pamplona. Já na Imperatriz foram cinco campeonatos. Lembra daquelas comissões de frentes maravilhosas? Passou pela vila com o campeonato, ganhadora do Prêmio M, fez cenografia e figurino na Rede Globo. Assim como disse Leandro Vieira, abre aspas, Não há ninguém hoje em dia no carnaval que não coloque Rosa Magalhães como régua no seu carnaval. Fecha aspas. Vá com os deuses do teatro, das artes e do carnaval, professora. Vai se juntar aos vários outros gigantes da arte carnavalística. Vá com os deuses do teatro, das artes e do teatro, das artes e do teatro, das artes e do teatro.